Um método avançado de agrofloresta que garante uma boa produção e recupera áreas degradadas. O nome é meio complicado, agricultura sintrópica. Você vai conhecer agora quem é o criador desse sistema. Na verdade, um velho conhecido do Globo Rural. No meio desta natureza exuberante, a casa da família de um aventureiro. Desses que finalmente encontram seu lugar no mundo e fincam raízes. Todo o verde que se vê ao redor foi plantado por ele. Que hoje, às vésperas de completar 70 anos, se define assim. Eu sou mais um plantador de ideias. Ou seja, estou semeando ideias. Ernest Goethe nasceu na Suíça, onde estudou e trabalhou com o melhoramento genético. Mas ele foi virar agricultor e pesquisador do outro lado do oceano. Passou pela Costa Rica e chegou ao Brasil nos anos 80. Em Piraí do Norte, Bahia, ele comprou terra barata, mas com um nome assustador. Fazenda Fugidos da Terra Seca. Área desmatada, explorada com o cultivo de mandioca e criação de suínos. E depois, abandonada. O nosso maior problema no início era a água. Já faz tempo que a propriedade recuperou o nome original descoberto em documentos antigos. Fazenda Olhos d'Água. A vegetação foi recomposta e o solo recuperado, com agricultura associada à floresta. Agrofloresta. Chuva e floresta. Combinação perfeita. E aqui não foi diferente. As plantas, as árvores, recuperaram nascentes, córregos, que nascem dentro da fazenda. E a floresta também parece ter atraído mais água do céu. O gringo, como o Ernest é conhecido na região, até ganhou fama de chama-chuva. Estudos mostram que as plantas fazem a água circular. Sugada do solo, ela sobe até as folhas que colhem o calor do sol no processo de fotossíntese. E transpiram, formando nuvens. Numa seca prolongada nos anos 90, só os córregos desta fazenda resistiram na região. Os vizinhos perceberam. Chegaram à conclusão que o gringo tem feito um bom trabalho. E graças ao trabalho do gringo, ainda tem água. Essa foi uma mudança forte que deu a relação com a população. A paisagem já tinha mudado bastante quando o globo rural passou por aqui em 1996. Mas ainda havia áreas degradadas. A reportagem mostrou o início do trabalho de recuperação de uma delas. A roçada do mato, com incorporação ao solo. Plantio de abacaxi em covas e ao redor dele, sementes de árvores frutíferas como cacau e jaca. Sem correção do solo com calcário. O abacaxi servia para isso, segundo Ernest. A ordem já era nada de química. No início, eu usou, nos lugares desses, adubo químico. Agora, esse foi fracasso. Aquilo não deu certo. A família se diverte vendo as imagens antigas. As meninas são do segundo casamento de Ernest, com Simara. Gudrun é a mais nova de quatro filhos do primeiro casamento dele. Essa aí, de azul, subindo na jaqueira junto com as irmãs. Hoje, com a filhinha de dois meses no colo. Engraçado. Ver eu na idade delas. Naquela época, o Ernest imaginava ter uma fábrica de chocolate. Diz que nunca teve capital suficiente para isso. Mas tem uma outra coisa que nós conseguimos, e é muito importante. Um cacau de primeiríssima qualidade. É esse cacau, que faz parte das brincadeiras das meninas. Aqui, ele está sendo descascado. Pela fermentação especial, muito cuidada. E pelo próprio cultivo sem produtos químicos. É um produto altamente valorizado no mercado europeu. Em suas várias formas, ele é puro chocolate no sabor. Tem um sabor mais doce, assim. Então, mais suave. Esse é o diferencial. No cacau comum, no preço convencional, o cacau convencional, está em torno de R$ 100, R$ 95, R$ 105, oscila, né? A arroba. E a gente conseguiu R$ 30,00 o quilo, que dá em torno de R$ 450,00 uma arroba. Que é um bom preço. Quatro vezes o valor. Quatro vezes. Os filhos mais velhos do Ernest fizeram a vida fora daqui, mas mantém ligação com as ideias do pai. Gudrun toca uma fazenda vizinha, produz cacau e banana sem agrotóxicos, mas ainda num sistema mais convencional. O cacau é antigo e é em sistema de cabruca, ou seja, tem as árvores grandes, enormes, velhas lá em cima e o cacau produzindo embaixo. Agora, você dizia que pretende evoluir para uma coisa mais parecida com a do seu pai. Claro, com certeza que faz mais sentido. É derrubar e plantar novamente, cobrindo o solo, plantando espécies novas, frutíferas, para madeira também, né? Já comecei. E ela só não muda tudo de uma vez, porque não pode ficar sem matéria-prima para a principal fonte de renda. Essas barrinhas energéticas de banana e cacau. Não tem açúcar adicional, só tem o doce da banana mesmo. Não dá para ser ruim, né? Não mesmo. Mas não é exatamente uma barrinha dessas de fazer dieta, né? Não. Ela é para te dar energia para conseguir treinar mais tempo, ela te dá energia por muito tempo. Não é uma merendinha, é um alimento. A produção não é muito grande, umas 600 barrinhas por mês. Mas em expansão. A safra do valioso cacau do Ernest também é modesta. 3.500 arrobas por ano. E isso só de uns 5 hectares próximos à sede da fazenda. Nos outros 500 hectares, quase não se mexe. Não é o meu negócio, porque eu vivo de outras coisas e depois, enquanto que tem tão pouca floresta nesse país e as florestas diminuindo cada dia, eu não tenho necessidade. Dar um... Um refresco. Um refresco, sim. Talvez pagar dívida da tribo. Dívida ecológica da tribo. Da tribo, digo, da raça, ser humano. O Ernest passa pelo menos metade do tempo fora daqui, fazendo consultorias, dando cursos, semeando ideias, como ele diz. Elas florescem, produzem. O nome do sistema agroflorestal que ele desenvolveu pode assustar no início. Agricultura sintrópica. Mas daqui a pouco a gente explica. Há muita gente interessada. Na segunda parte da reportagem sobre agricultura sintrópica, você vai entender melhor como ela é implantada numa fazenda. Vamos mostrar resultados na prática e o interesse que essas ideias vêm despertando, e não somente entre agricultores profissionais. Continuamos na Bahia, agora na região de Jequié, no sudoeste do estado. O município Jaguacuara. Viemos conhecer Henrique Souza, agrônomo, nascido na região, e um dos principais dispersores das ideias de Ernest Gutt, que ele conhece há décadas. Estamos numa propriedade altamente produtiva, rentável, inclusive pelo processamento do que sai da terra. Aqui a paisagem também é basicamente florestal. Mas vamos ver como tudo começa na tal agricultura sintrópica, nesta área de implantação recente. O Henrique estava me contando que há menos de um ano e meio, essa área toda onde nós estamos aqui, só tinha sapé, samambaia e um pouco de braquiária, né, Henrique? Só que depois de implantado o sistema, em pouco tempo ela já começou a produzir, né? Na verdade, o que você já tirou daqui? Então, nós começamos a colher a partir de 45 dias, mais ou menos. Colhemos alface, rúcula, aí posteriormente veio tomate, aí depois veio milho, mandioca, agora nós estamos colhendo banana, posteriormente vai vir a pumpunha e depois as frutifras que estão implantadas aqui. Cacaueiros, temos açaís, jaqueiras e temos árvores também nativas, como piqui, roiti, jatobá. Tem até eucalipto, nenhum preconceito com plantas exóticas. Enquanto as árvores crescem, o espaço entre as fileiras vai sendo aproveitado, com culturas anuais ou de ciclo rápido. É importante para manter alguma renda, sempre. Se tem esse vácuos de produção, ou seja, espaço em produção, o agricultor se desanima, não tem recurso para vir cuidar, manejar a área. Então, a gente tem o cuidado de ao longo do tempo sempre ter colheita, sempre ter produção. E tudo que se corta, mas não é colheita, vai ajudar outras plantas. É a fábrica de NPK, ou seja, você produz aqui para acrescentar naquelas linhas de produção. É o nosso adubo, o adubo que a gente utiliza para essas espécies que está aqui. Se você olhar, nós temos o solo, olha para isso aqui, a quantidade de matéria orgânica que tem. Solo vivo, rico. As plantas se ajudam umas às outras e todas as condições de produção do sistema só vão melhorando, diz o Henrique. Ao contrário, se fosse uma área convencional, ao tempo que o trabalho ia acontecer, a situação ia se degradando mais ainda. O solo ia se degradando, né? É a acidificação do solo, redução da quantidade de minerais disponíveis, matéria orgânica. E aqui nesse trabalho, ao contrário. Isso é sintropia. A definição de sintropia é mesmo o contrário de entropia, termo associado à desorganização, degradação de sistemas, à perda de energia. A agricultura sintrópica propõe reordenar, restaurar o ambiente natural, a floresta, produtiva, onde o agricultor não é inimigo. Em vez de criar áreas de proteção permanente, criar, produzindo áreas de inclusão permanente do ser humano. Não é um pecado de derrubar a floresta. É um pecado, sim, e um grande desleixo de não plantar floresta. São ideias que atraem a cada ano centenas de pessoas à Fazenda do Henrique, para os cursos oferecidos por ele e pelo Ernest. Numa refeição como esta, de tudo que está sobre a mesa, só as azeitonas e o arroz não foram colhidos aqui. E depois tem sobremesa de açaí. Cardápio bem variado, como o que se vê nas áreas da Fazenda, onde o sistema sintrópico foi aplicado há mais tempo. Doze, vinte anos, cacau, cupuaçu, açaí, rambutã, fruta asiática parente da lixia, castanha do Pará, pupunho. E o som da vida, por toda parte. Até o ruído já é de floresta, né? Quando você muda a flora, você muda a fauna também. Falando em rentabilidade, o Henrique diz que além de ter várias produções ao mesmo tempo, o desempenho delas é superior. As áreas de doze anos rendem setenta arrobas de cacau por hectare. Muito acima da média da região, de vinte arrobas. E tudo sem gastar com insumos externos. Não precisa trazer adubo de fora, não precisa trazer defensivos de fora, isso já é uma economia. O jeito de encarar as outras formas de vida que povoam as lavouras também é diferente. Elas são vistas como alertas. Tem algo que não está correto. Então, ao invés de eu chegar ali e usar um defensivo, apenas eliminar aquilo, eu procuro ver onde é que eu errei, onde é que eu falhei. E procuro corrigir. Um bom exemplo é a vassoura de bruxa do cacau, causada por um fungo, que aqui não incomoda. A gente vê que está relacionado a um sistema envelhecido, muitas árvores velhas dentro do sistema. Ou muito material trazido de fora, como fertilizantes. Ou a própria poda do cacaueiro, mal feita, mal conduzida. Corrigindo isso, a vassoura de bruxa não vai ser problema, né? Não tem sido aqui, eu imagino que nos demais lugares também. Esta é uma área usada para ensino, para cursos de agricultura sintrópica. Os participantes são orientados a cultivar pequenos blocos, plantando sempre em linha dentro do sistema. Olhando mais do alto, a gente consegue ver bem como se dá a evolução das coisas, como as plantas se desenvolvem. Desde o plantio mais recente, esse aqui, de maio deste ano, até, indo lá para a esquerda, o mais antigo, de setembro do ano passado. O curso que nós acompanhamos durante dois dias, reunia quase 40 pessoas, gente de todo o Brasil. Nesta área, eles aprendiam a plantar, com o Ernest. Uma antiga plantação de banana estava sendo derrubada, com os troncos e folhas aproveitados para formar aquelas linhas do sistema sintrópico. Na hora das instruções, diante desta infinidade de sementes imudas, a chuva veio forte. Mas ninguém arredou o pé. Protegidos da chuva, os números das fileiras e o esquema detalhado, preparado pelo professor, com todas as combinações de espécies. Você pode escolher qualquer outra semente de árvore grande. Você pode pôr junto com açaí. Sempre sementes de árvore grande você pode pôr. Uma de rápido crescimento, entre um açaí e outro. Uma de rápido crescimento e sempre, a cada 70 centímetros, uma de cacau. Assim que começou a estiar, mãos à obra. Tira o bolsão de árvore. Aqui, ó, já estou fazendo aqui, ó. Aí já tem, já está. Tem cacau ainda, Felipe? Aí você está colocando o cupuaçu aí, né? É porque no mesmo tempo. Olha lá no mapa. O cupuaçu, cadê? Não, ó, presta atenção. Um é de açaí, junteira. Junteira? Alguma confusão, mas todo mundo no maior esforço tentando acertar. Tem hora que parece muito confuso. Mas depois você vai entendendo a lógica das coisas. A Sara tem uma pequena propriedade em Sete Lagoas, Minas Gerais. Eu estou focada muito em hortaliças, mas aí eu quero tornar o sistema mais sustentável. E aí eu estou introduzindo árvores, frutas também. A Pâmela de São Paulo. Trabalha com cinema, mas também é voluntária num projeto agrícola comunitário. Se eu for pensar que dentro daquele espaço eu posso produzir hortaliça, eu não preciso pensar de uma forma tão pequena, que eu só vou tirar coisas da terra. Chegou um momento que você retira tudo aquilo da terra e a terra fica novamente sem nada. E você tem que colocar outras coisas nela. Aqui acaba sendo diferente. A lógica que a gente nasceu do mundo é uma lógica que para a gente entender as coisas elas tem que estar separadas, divididas, fragmentadas. Que foi assim que a gente foi treinado para pensar. Então... E aqui é tudo junto, né? Aqui é a lógica da natureza. Motosserra não é vilã, é ferramenta indispensável, assim como outros instrumentos de poda. É o que explica o Henrique em outro momento. E entrando com a turma nesta área mais avançada, ele demonstra. Se eu corto poda aqui, aqui não tem lugar para... não tem gema. Então isso aqui não vai brotar. Se não vai brotar, ele vai o quê? Secar. E aí vai danificar, não só o galho, a planta vai... Então eu corto geralmente aqui, assim, sempre próximo a uma gema. Esse aqui... As podas e a eliminação seletiva e sistemática de plantas ao longo do tempo são fundamentais. Mas o trabalho exige observação e mão de obra qualificada. Não é aquele cuidado pesado como se leva enquanto cuidado da agricultura, né? É um cuidado mais leve, um cuidado diferenciado. Precisa ter conhecimentos, algumas habilidades, né? Então eu falo que é uma emancipação, né? Do trabalho agrícola. Esse pessoal todo se habilita. Cada um com um ponto de partida. Eu era engenheiro de software até semana passada, de São Paulo. E hoje eu estou aqui plantando floresta de comida, né? Na Bahia. Por quê? Eu acho que é um ambiente que eu me sinto melhor. Que faz mais sentido para mim. Que eu tenho uma contribuição maior para a comunidade. Não tenho terra. Eu tenho amigos que têm o mesmo interesse que o meu e eu pretendo entrar em parceria com alguns produtores. Vera é indígena, de Roraima. Diz que a agricultura tradicional do povo dela não faz mais sentido. Você vai na floresta, derruba tudo, bota tudo no chão, queima e planta. Aí o próximo ano você já não continua mais naquela área. Você busca outra área. Porque não dá mais procedimento. A gente perde muita coisa. Nos nutrientes vão embora muito rápido. Maria Vitória e Daniel se casaram e foram morar na fazenda de soja do pai dela. Com 2.600 hectares em Goiás. Ela é agrônoma. Ele, nascido na Alemanha, gestor ambiental. Os dois não gostaram do que viram. A gente foi vendo que o risco é muito grande, o custo é muito alto. E hoje, está dando dinheiro do jeito que é feito. Mas a gente morando lá, querendo criar nossos filhos lá, talvez daqui 20, 30 anos não vai estar mais tão viável assim, né? Então, a gente está pensando em alternativas. A gente está procurando também de criar conhecimento e espalhar, né? Para criar um exemplo mesmo. E falando em espalhar, como é que essas ideias de vocês são recebidas lá na região? Para a maioria das pessoas é mais uma coisa ridícula, né? Que é, ah, essa não vai dar certo. Dois meninos doidos, é isso? Mas ao mesmo tempo, lógico que com outras pessoas, a gente vê um movimento nascendo, sabe? Ele existe mesmo. E nesta página sobre o Ernest, na internet, dá para ver grandes empresários colaborando com ele no desenvolvimento de máquinas e equipamentos para produção em larga escala, em áreas maiores. A partir do momento que eu consigo te dar a eles, os grandes, soluções mais baratas e sensatas para fazer aquilo que eles fazem, eles fazem. Na fazenda do Henrique, é a compradora de uma fábrica de chocolates finos quem aprova o cacau. Pela fermentação caprichada e pela segurança no fornecimento. A região teve um episódio de seca aqui nessa região de dois anos muito severo. E foi observado que nessas áreas de agricultura sintrópica, praticamente não teve nem perda de produção e nem perda de plantas, que foi uma coisa que aconteceu muito na região. A agricultura sintrópica, ela tem sim efeitos muito bons para plantas de cacau para garantir que a gente tenha uma boa amêndoa, um bom chocolate. Olha, a gente sonha que essas ideias se popularizem o máximo possível. Que todas as pessoas que estão vendo se animem e vão aplicando na sua realidade. Uma boa notícia, você tem logo vontade de falar para aqueles que são queridos. E eu vejo isso aqui. Por exemplo, você tem esses eventos, muitos deles vêm porque outros que estiveram aqui falaram com eles. A gente fica otimista vendo essas possibilidades de bons retornos, de bons resultados. Se você quer saber mais sobre o assunto, anote aí o site da Agricultura Sintrópica. AgendaGötchTudoJunto.com E veja bem como se escreve Goethe. G-O-T-S-C-H Um bom domingo para você. Você também pode rever essa e as outras reportagens do Globo Rural na hora que quiser, acessando o Globoplay. G-O-T-S-C-H G-O-T-S-C-H G-O-T-S-C-H